Fala pessoal do Youtube! CP aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês Com o nosso personagem aqui Né? Não tem nome esse miserento? Como que é o nome dele? Não tem Mas aqui a gente pode Ver o nosso inventário Visualizar A gente tem duas roupas idênticas Então Não faz sentido Eu ter duas iguais Deixa eu ver se tem calça diferente Uá Calça de cargo de baixador Básico Calça de encargo de baixador Cinturão Muda muita coisa não No pra meio não pode escolher São mods Aqui tem luva? Não tem luva Não tem nada Por pé também E aqui nós temos o nosso Querido arco Arco longo Improvisado De soque E esse aqui é o arco Longo improvisado De soque Aqui são O punho E a corda Beleza É Tem uns erros Aqui nesse jogo Assim tipo Né? Duas calças Pra que duas calças? Mostrar isso Né? E na bolsa Você tem aqui O seu inventário Com os seus itens Né? Tá? Você tem aqui Por exemplo Vazio 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 Então Tem que aprender mais Desse jogo Aqui Temos aqui O guia de caçador Tudo que você viu Fica salvo aqui Ó Então se você precisar De alguma informação De material De planta Né? Fica salvo aqui As regiões Né? Que encontra ela Então essas informações São úteis Essas aqui são As missões Que nós estamos fazendo E aqui tem um caderno No caderno Você tem algumas Anotações Também Bacana Show de bola Vamos continuar Aqui então Vamos ver se a gente Consegue conversar Com esses camaradas Aqui Que é nossos irmãos Ai que alívio Ver você A gente ouviu os tiros E a alma mandou a gente correr Você tá bem? Foi um susto Solek Me ajudou Onde estão os outros? Rinela e Nor Também conseguiram Mas decidiram Passar um tempo Do lado de fora Acho que não deveriam Não é perigoso? Não se preocupa Estão todos seguros agora É o que importa O que aconteceu lá? O Tarp Estava em ruínas O Mercer ordenou Que fosse destruído Durante a evacuação Eu vi as paredes Desabarem Sobre vocês Achei que tinham morrido Pria ouviu a RDA No rádio Falando de um sinal No Tarp Nem ousei ter esperança Por quanto tempo Por quanto tempo ficamos lá? É como se você Tivesse partido ontem É o que Deve parecer Pra vocês Mas Foram quase 16 anos Quê? 16? Alma Isso não pode estar certo Vocês precisam entender Ver todos vocês De novo hoje Nem imaginam O que isso significa Pra mim Falhei com vocês Eu não vou cometer Esse erro de novo Eu prometo Olha Tira um tempo O Raja vai ajudar você A se limpar O Tylan já tá por dentro De tudo Ele pode te mostrar Aqui pode ser o nosso lar Agora Você vai ver 16 anos Não parece real Sim Eu Eu não sei Não sei o que pensar Sobre isso Mas Alma Tem razão Nosso lar pode ser aqui Eu sinto E é legal aqui Tanta tecnologia Cara Tem uma série Que eu assisti Que é O Um milagre Que é de um doutor Que tem Ele tem Autismo A voz do nosso personagem É idêntica A ele Cara Eu queria tanto Tirar uma thumb Cara Mas não vai dar Vamos tentar Tirar aqui A thumb Dessa mulher Aqui Vamos ver Se vai rolar É o que deu pra fazer Tem que tirar a thumb Porque os advogados Tá processando Cada thumb Aqui nós temos Alguns itens Vamos dar uma investigada Nesse lugar aqui Né Se temos alguma coisa Pra pegar Dona Maria Tá fazendo Um conserto Mensagem Caderno Gravações de áudio A gente pode ouvir A gravação Sai o som Também No No controle Bacana Olha Área de descanso Aqui Arredonda Pra nossa Pessoa Ah O rapazinho Aqui Ah Esse aqui Que é o cara Você deve ser o Raj É Rajinder Me desculpa Alma disse Conheço a Alma Ela me chama de Raj Eu não te conheço Eu Eu sou nova Relaxa nova Eu sabia que viria Dormindo todo esse tempo Deve estar bem descansada Tenho umas roupas limpas Para todos vocês A Alma Não me disse Que te faltava Senso de humor Também Beleza Conversar com ele De novo O que vai ser hoje Ah Aqui a gente pode Comprar Seria isso 5% De resistência Ao longo do alcance Cinturão de campo Esse aqui A gente pode receber Mas esse aqui Para a gente Comprar A gente precisa Do material E eu não tenho Correio postal Eu posso Posso comprar Esse aqui Bolsas aumentadas Não tenho Nenhum projeto É isso aí Melhor se vestir Bem para ir lá fora Então vamos lá Vamos aqui No nosso Personagem Vamos colocar Esta roupita Vou colocar Esse Esse rádio Aqui Vou colocar Essa outra roupa De nazi Eu queria ter Comprado Um sapato Não comprei É isso A missão Era essa Muito bom E agora É por isso Que é ruim Fazer vídeo Sem jogar Antes A gente fica Meio perdido Pessoal Mas aí Eu vou jogar Mais É Deixa eu ver Aqui na missão O que é que tem Que fazer Só que pediu Para encontrar A base Da resistência Os membros Querem nos ajudar Fale com Raje Mercer se foi Mas a RDA Continua Ainda Trabalho a ser feito Você Eu posso te dar Alguma coisa Por isso Foi cortesia Dessa vez Dadas as circunstâncias Peculiares A gente costuma Aceitar o que dá Para achar Por aqui Se encontrar Algo de bom Me avisa Trajes na Vi Eles O que vai ser Hoje Trajes na Vi Eles parecem Esquisitos Acho que eu gosto Deles Hum Eu quero ficar Com meu boné E umas outras Coisinhas E testar Umas tecnologias Você tem que conhecer Esse tal de Alex Ele é tipo Um inventor Você se adaptou Rápido Bom É estranho Estar fora do TAP Mas todo mundo Está sendo Tão gentil Se mantém Segurança Taylan Olha você aqui De novo E você trouxe Outra navi O Alex inventa Coisas Dispositivos e Tecnologias Para comunicação E descobertas E as vezes Para causar o caos Espero ter ajustado Direito Tá vendo isso É o SID Meu sistema de interação Diversificada Bom nome Não é Meio grande Talvez Rajira achou grande Mas ele não sabe De nada Eu o projetei Com os da Via em mente Uma encrenquinha Para a tecnologia Da RDA Montado com peças Antigas Da RDA E peças do TAP É Bom A gente até pode Raspar isso Ou então pintar Por cima Caso você queira Tô tentando Convencer a alma A testar Podemos testar Podemos Podemos testar Pode ser divertido Posso fazer um Para cada um Venha Que tal sentir Estivemos tão perto De perder tudo Felizmente Pandora vai se regenerar SID Segura R1 E aperte Triângulo Para equipar Acho que eu devia Aprender A tirar A minha esperança É que ele possa Indicar o cabo Defeituoso Na nossa Filtragem de ar Ah tá Ah tá Ah tá Ah tá É essa aqui Aqui ó Ah Agora entendi Entendi Agora saquei o esquema Consertar o Agora eu vou hackear Uma mistura de Watch Dogs Aqui você vem Aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui É o futuro Admito que estou ansioso Para ver o que você Vai fazer com ela É bom ver o resultado Do trabalho Mas já te dei ordens O bastante A alma está reunindo Todo mundo para conversar Seus amigos ainda Estão explorando Lá fora Beleza Aí posso desativar A arma Desativar isso aqui Também É Objetivo Encontre Saratu Fora do quartel General Então vamos lá Deixa eu ver Onde é que é Saída desse negócio Ah eu acho que é ali Achei Olha eles aqui Danadinho É Eu tinha esquecido Como era a sensação Da brisa Do sabor doce Do ar Nada de ficar Ouvindo o Mercer Falar da cultura Civilizada Dos humanos São mais cores Do que eu lembro Não tenho nomes Para elas Vamos aprender Os nomes E reaprender Os costumes Do Saratu Por que será que a alma Demorou a nos trazer aqui Por que ela não conferiu O TAP antes Vai ver Não era seguro Antes Não é seguro agora E daí Estamos livres Eu quero correr Até meus pulmões Arderem Minhas pernas Doerem A gente podia partir Não Agora mesmo Para onde a gente iria Qualquer lugar Todos nós O que acha Você Eu Rinela Taylan Podíamos viver Como Sarintu Outra vez A alma nos trouxe aqui Por um motivo Ela está reunindo Todo mundo Para conversar Ela deve ter um plano Não fique aqui Por ela Ela quer te controlar Todos os humanos querem Não Não é verdade A alma sempre foi boa Para nós O pessoal daqui Gosta dela E eles são legais Não são Parecem legais A Bria me deixou Usar o rádio dela Eu acho que eles Querem nos ajudar Vamos ver o que a alma Quer Talvez Seja alguma coisa Divertida Duvido Não sei Nor Por favor Anda Está todo mundo Esperando Está 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 Me dá Só um minuto A luz É diferente Por aqui Quero aproveitar Isso Não passamos Tempo demais Em caixas de metal Pelo menos Hoje Vamos dormir Sob as estrelas Como nossas Famílias Faziam Receba as instruções No centro de comando Vamos lá Então Deve ser aqui Esse não é o centro de comando Não Esse aqui É tipo um local Para você Melhorar As coisas Omitir detalhes Expensionar Então Aqui eu posso Tipo Me preparar Trocar roupa Mas parece que não pode melhorar Ainda Os equipamentos Aqui eu posso Cozinhar Se eu tiver Algum bicho Legal Churrasqueirinha Aqui Da hora Pegar Essa plantinha Aqui Receba instruções No centro De comando Deve ser Aqui dentro Né Ó Equipamento Vaga de polímero Perguntado a Dani Como segurar uma arma Que pode negociar né É Mas aí eu preciso Ter Recursos Né Eu não tenho Ó Para lançar Uma granada Ah Rampando uma granada Aqui Normalmente Ela fica aqui No inventário Né Ó lá Você aperta Ali em quadrado Acho que eu devia aprender A atirar Agora a RDA Já saiu John Mercer Fundador do TAP Os Sarentu O conhecem muito bem Mas pra muitos De vocês Ele não é familiar Ele voltou pra Pandora No cargo de vice-presidente Executivo Das operações de fronteira Junto com a sua velha amiga Do TAP A coronel Angela Harding Como chefe De segurança dele Ele é ambicioso Ganancioso Egoísta E você trabalhou com ele Já lutamos contra a RDA Há muitos meses Que diferença ele pode fazer As táticas do Mercer São agressivas Sem falar que ele tá frustrado Com o fracasso do TAP Precisamos de estratégia Nosso contato com os clãs mais próximos Nosso contato com os clãs mais próximos Tem sido difícil Alguns Aranahe estavam dispostos a lutar Mas depois das perdas que sofreram Eles acabaram se retirando Ainda não exploramos Além do território do Zesua Eles são valentes Mas não aceitam se aliar com humanos Seu clã era composto de viajantes Contadores de histórias Diplomatas Pacificadores nômades Os navi podem te ouvir Alma Temos um pico de poluição aqui perto Tipo, bem perto Verifica os níveis Só pode ser a RDA Estão aqui? Com o Mercer? Não, não ele São as máquinas da RDA Que causam a poluição Devem estar estabelecendo Uma área de extração Cavando a terra Envenenando Transformando em lama Eles nunca estiveram tão perto do QG Se eles saírem por aí Com certeza vão nos encontrar Já estamos sobrecarregados Solek Você pode estabelecer Um perímetro seguro? Anka Tenta contatar o Hadir no rádio Eu posso tentar sabotar Essa operação Acho que já peguei O jeito do Cid Eu não sei se isso é uma boa ideia Deixa ela ir Já vi ela lutando Vai dar tudo certo Tá, mas toma cuidado É ela? Eu tinha colocado ele Mas tudo bem Se prepare Se a RDA Devir na área de extração Haverá combate Lembre-se do que te ensinei Crie suas flechas Concentre seus sentidos Tem suprimentos Na câmera principal Se precisar Bom Destrua a torre pneumática Tem coisa aqui Para coletar O que é isso? Notas obtidas Ah, eu quero nota não Eu quero alguma coisa Para a gente Quem sabe Eu consigo arranjar Umas peças Para o Sansão No que sobrou As notícias Dessa vitória Vão se espalhar Que ela inspire Outros em Pandora Bom Qual que é o objetivo? Destruir as torres pneumáticas Vamos lá então Vamos ver onde que essas torres pneumáticas estão Torre pneumática Já está marcado Eu ainda estou aprendendo A me localizar Nesse mapa Aqui pessoal Será que é a QLS? É, para cá Torre pneumática É seguir o S Lembra muito Assassin's Creed Não é? Posso descer Por aqui Como é que eu desço? Para baixo Boa Está ali Está ali Opa Tem um bicho aqui Para nós caçar Ah, fugiu Vamos lá Vamos lá Oi Oi Pria Eu estou perto da área de extração O solo aqui É Sempre que a RDA Se instale em algum lugar É a mesma coisa Os equipamentos deles Poluem tudo ao redor Tudo? Mas olha Pandora é forte Se desativar a superação A terra vai se recuperar Um segundo Vou checar o projeto Você está com ele? Ser ex-RDA Tem laços vantagens Brincadeira Eles Não são divertidos Parece que temos duas coisas aqui A unidade de resfriamento Na escavação E o gerador Na extremidade do local Mas e a RDA? Olha Acho que dá para encerrar a operação Sem conflito com eles Se você quiser A não ser que Eles te beijam fazendo isso É Se puder Encerrar sem conflito Vai ser ótimo A gente vai usar Aquela maquininha A gente vai usar Tem outro brindado ali Parece que eu tenho que destruir esse negócio aqui Esses blindados aqui não tem jeito Inclusive eu tenho granada aqui também se eu precisar Vai ser difícil destruir esse bicho aqui sem alertar né Deixa eu dar uma olhada aqui pelo Será que eu consigo pegar na stealth? Não deixe o inimigo vencer Não deixe o inimigo vencer Bora, bora, bora Tem que arrumar um lugarzinho para esconder né Não deixe o inimigo vencer Não deixe o inimigo vencer Vamos lá. Vamos comer, vamos comer alguma coisa, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos usar o apetrecho. Tem que ser lá embaixo. Porra? Vamos lá. Reforços? Ai, caramba. Anda logo. Como é que entro aqui para errar que é estranho? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Droga. Rapaz, o troço aqui é difícil, hein? Bem difícil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, caramba. É difícil enfrentar esses bichos. Vamos lá. Olha, tem um negócio ali. Vamos lá. Deixa eu passar por aqui escondidinho. Ah! Você vai em alto e as puxas? Vá! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.